Olá gente, bom dia gente, gente, esse aqui é meu almoço, tá? Ele tá quentinho, gente, esse é um arrozinho com evilha, ó, delícia, batata frita e uma carninha de porco, gente, assado, ó, tá até com a pelezinha aqui, ó, gosto com a pele, tá tudo quentinho, gente, aqui, esse arroz, gente, tá uma maravilha, uma delícia, eu gosto de arroz com evilha, gente, ó, muito bom. E convido você para vir almoçar comigo, e aqui também, gente, aqui, ó, vou botar aqui de lado para vocês verem, aqui também tem uma manga, eu gosto também, tá, de manga, tá, gente, eu gosto de comer a comida assim, ó, arroz e batata frita, tem, tá uma delícia, e esta manga, gente, que tá uma delícia, eu gosto de manga também, comer uma coisa, né, salgada com doce, eu gosto, tá, gente? Manga, né, e, ó, gente, essa manga aqui tá boa para fazer ela na maionese, mas só quando eu vou fazer, né, que eu fiz maionese, esses dias, então, eu não vou estar comendo direto maionese. Mas esse aqui é meu almoço, gente, tá, esse é meu almocinho, convido você para vir almoçar comigo, tá, que Deus abençoe vocês, cada um de vocês, e o almoço de vocês também, então, eu gosto assim, ó, do meu arrozinho com evilha, sabe? Ó, gente, eu gosto de feijão, mas eu não sou de comer muito feijão, não, tá, eu gosto de comer assim, quando é feijão branco, eu como muito, mas essa aqui, ó, precisa de feijão, acho que não. Gente, esse pretinho que vocês estão vendo aqui é o alho, eu deixei queimar o alho mesmo, sabe? Foi eu que deixei mesmo, porque eu gosto, tá? Então, eu é quem gosta assim. Então, esse é meu almoço, gente, ó, carne de porco, né, batata frita, arroz e manga. Esse almoço tá delicioso, gente, eu sei que tá muito delicioso, e eu sei que vocês também devem gostar também de um almoço assim também, quem não gosta de comer assim? Não fiz salada, gente, porque tem a manga, não precisa de salada, então, não fiz, nem fiz a verdurinha hoje, só a batata. Muito bom, e essa batata tá uma delícia. Hum, que delícia. Vocês gostam de batata frita? Bom, muito bom, gente. Então, esse é meu almoço de hoje, gente, é isso aqui. Maravilhoso. Eu gosto desses corinhos, gente, aqui, ó, de porco, eu gosto. Né? Então, convido você pra vir almoçar comigo. Um bom almoço para cada um de vocês, que o Papai do Céu abençoe, assim como tá abençoando o meu também, tá? Ó, arroz, batata frita, carne e manga. É um almoço maravilhoso, é delicioso isso aqui. Pra quem gosta, né, é um prato delicioso. Eu gosto assim. Meu arroz tá bem soltinho, gente, ó, vocês tão vendo, ó, como tá bem soltinho meu arroz, ó. Delícia, ele fica assim mesmo. Hum, com essa ervilhazinha. Gente, eu gosto de ervilha. Tem gente que não gosta de ervilha, não, mas eu gosto. Essa ervilha aqui, gente, eu compro o pacote dela. Sim, gente, peraí, deixa eu pegar. E de sobremesa, gente, eu tenho aqui, ó, um sorvete maravilhoso. Quem gosta de sorvete, gente, aqui, ó, esse sorvete maravilhoso, né? Tem um ali que eu abri, tem só um pouquinho. Esse aqui, ó, sobremesa sorvete. Quem gosta de sorvete? Eu gosto, gente, de sorvete, tá? Então, esse é a sobremesa sorvete, tá? O almocinho sorvete. Do meu esposo, gente, é carne de vermelha, não é carne de porco. Ele não gosta assim. Ele gosta assado feito churrasco, mas assim não. Então, ele gosta de carne vermelha que tá ali, vou fazer, acabar de fazer ali, porque ele se senta na mesa, a carne tá ali no fogo, é rápido. Então, pra ele, é carne vermelha, carne de boi, eu não. Eu gosto de porco, né? E a nossa sobremesa vai ser aqui esse sorvete maravilhoso. Convido vocês pra vir aqui almoçar comigo. E um bom dia pra vocês, uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei que hora vocês vão assistir esse vídeo. Deus abençoe vocês. Gente, compartilha o meu vídeo, curta, tá? Ó, beijo pra vocês e até o próximo, se Deus quiser.